A Expo Inter 2023 começou nesse fim de semana. O secretário de Desenvolvimento Rural, Ronaldo Santini, falou sobre a expectativa para essa edição. Uma Expo Inter que vem com muitos desafios, porque nós passamos por momentos muito difíceis aqui no Rio Grande do Sul. Tivemos vários adventos ligados à natureza, como ciclones, como os vendavais, como as enchentes que nós tivemos e também um período longo de estiagem. Então há, por parte do setor, uma expectativa muito grande com relação àquilo que se vislumbra para os próximos anos, para o futuro, com novas tecnologias, com uma política mais de sustentabilidade, cada vez mais associada à atividade da agricultura. E certamente a Expo Inter vai ter muitas novidades para quem vir nos visitar.